Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré, foi ó Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré Como que ele faz? Sacode o rabo, jacaré, eu é um jacaré, foi ó Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacaré Agora vamos levar com a mãozinha o jacaré passear Isso Com a mãozinha a gente leva o jacaré pra passear Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré, foi ó Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Como que o jacaré dança? Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Sou jacaré, foi ó Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Sou jacaré, foi ó Isso Levamos o jacaré